A minha big love é bom de verdade Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão, desse amor é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, que é todo em o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que é todo em o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu Eu e Sérgio Alvarez, a minha big love